E aí E aí Vamo que vamo Mistura louca por que? Porque tu é gay E aí Da pra cima coloca fora eu tenho Aí melhor velho Melhor velho Ó eu tô falando Mano que estranho velho Tem alguém que tá zoado velho Nem sei quem é mas tem velho Que eu escuto no meu fone Que vocês não escutam não? Retorna aí Eu tô escutando Hummmmm A porra moleque Intentos A porra é feito é caro de naif Vai lá Eu também safado Safado Safadeiro pressiona de mim onde onde? Caixa azul o caixa azul já era moleque, aqui é snipezão moleque aqui é snipezão moleque ele morre no trem dele estourou o trem galera ai é nosso esse cara ta aqui não vei onde? boa moleque até o talo maluco até o talo o cara falou ali vei colete salvou vamos vamos ta lento ta lento ta lento também erra caixa azul ct nossa um de life, olha o que que eu dei vei cê é louco vei cê estelaram cê estelaram isso cê estelaram isso um de life eu tava vei era o quick ou a morte mas eu preferi o quick opa o cara ali ó bombou mana onde que cê acha que esse cara ta? ele tá pra ct ele tá pra ct Ela tá ligada Vou olhar aqui Lá na frente Não acredito que esse cara fica lá, velho Vou dar uma pimbada nele aqui, velho Uma pacada nele Ah, mas se eu tiver que ele é muito... Ele é muito... Eu não creio Eu não creio que você pediu Eu acredito, né, velho Se eu tivesse ele era sacanagem, né, mano Matheus, se eu tiver gravando Manda um salve Só vem, Matheus, é nóis, molecote Pô, eu sei que ele vai falar isso, cara Só vai digitar Não tem se eu gravando, manda só Nossa, moleque CT, 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 hein Ah, não vou apurrar Esse moleque de novo não armazém Tomou de novo Nossa, tu queres... Mas o cara deve estar muito puto comigo Então, manda isso Não esquece, o cara é esse Coitado, mano Tem pra falar ou não? Tem fundo, tem fundo Mano, que engraçado, velho Caralho, velho Minha vida é um QS, moleque O QS é mais, né O QS é mais Minha vida é por um QS, velho Opa Tá armazenando esse cara, hein Não esquece também, moleque O pai é bravo no QS Testando nova resolução aqui, galera Travendo 1280 por 768 E aí vocês me dizem como é que ficou a qualidade do vídeo e tudo mais Nossa O pai é bravo Mas é bravo Até o talo O cara falou até o talo Ok, vamos sair E aí, Rodzinho Vamos, Rodzinho Vamos, Rodzinho Bora, velho Já tô mais fácil a falar, cara Aqui Opa Tem um cara ali, ó Tem ali, ó Ó, fala Ah, muito é caro, velho Dá pra dar certo e me decou, clã O cara tá de o A no fundo Ah, de o A, dois de o A Isso, ó Bum Morreu no trem Nossa Tem muito Onde Onde tem Eles viram a escada, mano Viram a escadão Escadão da A Beleza Vai plantar, sim Vamos plantar ou não? Planta aí, Elvis Pai é bravo de sniper, hein, bicho Pode falar Tá onde? Tô bolassando Tô bolassando o A Boa, Elvis O cara, eu escutei esses 6 milhões de tiros aí que tu deu no cara aí, ó Deu pra escutar de longe, maluco Ok, vamos Como que vamo, hein, moleque? Como que vamo que tô 3 barra milhões Ele vai morrer, fica vendo Pro trem Pro trem, mano Pro trem, mano Podia ser outra morte menos dolorida, não? Tem que ser pro trem mesmo? É Caralho Vem, safado Pula, vai Pula, gazela Pula, gazela Pula Pula na mira, gazela O cara ali, eu sempre tenho Sempre tem um ali, né, velho Sempre tem um safado que querem me pegar dali Bota a cara, tá aqui, ó Cada um 2 Tá na CT, eu acho Cada um, base A Platano B Pula, pessoal, ladinho Meu Deus, o cara morreu pro Veículo de reparo do metrô, velho Esse cara é muito bom Esse Nossa Eu morri, velho Eu queria morrer, mano Eu queria fazer barra zero, velho Desgraça, mano Vai zicar o caralho Porra Sacana, velho Caralho Horrrio, velho Tô magoado, hein, velho Tô muito magoado, hein, velho Fatox E como ele vai ganhar, se roda, só se ele Ah, caralho Não, o cara ali embaixo O cara já ia vir na safadeza, né, velho Sucesso Certo Ok, vamos lá Safado, moleque Safado pra caralho Bora Bora, 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 bora Só vem, moleque Opa Opa Toma TK TK, TK da Nossa Nossa, esse cara só se fode comigo, velho Meu pai Não sei se ele só se fode Quanto da que essa É Cinco de pai, tá, velho Meu Deus Esse cara aí vai me amar Esse inscrito aí, velho Ele deve tá muito puto comigo já, velho Se for o mesmo lá, né Cadê o Alexzinho, galera A procura do Alexzinho Minha vida ou nada Qual o nome desse vídeo aqui que eu coloco, galera Minha vida ou nada Minha vida ou nada 1 QS Minha vida por 1 QS Você é louco, tio Você é louco, tio Tá mó bolado esse vídeo aqui Pode falar Pode falar 17 barra 1 Vai dizer que não vai deixar seu Puta aqui Desgraçado, né, velho Deixa lá, hein, carai Porra Aviso era comigo Com a minha cara Engraçado, né, velho Meu Deus Nossa, Kim cagou, velho Puta que pariu Eu vi isso, Kim Vem, 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 vem Vem comigo Aviso, cara Atrás da caixada do escarambê aí Vai, Everson Vai, Everson Vai, Everson Meu Deus, hein, Everson Meu pai do céu Vai, vai, planta a bomba Vai plantar não, filhote Vai, Kim Passa pro bomba Pode ir, pode ir Eu duto aí, mano Duto, duto, porra Duto, porra Eita, miséria Olha o cara ali Só na maratagem A visualização tem, velho Nossa Vai, 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 vai Taca a bunda nele agora Pra acabar o round Lá vai Fatox pra acabar Não acabar Meu Deus do céu Fatox vai Eita, porra do céu Vai, entregou Meu Deus, cara Que entregou, velho Cara, entregou Agora vai ser Brasil Vai ser Alemanha, velho Ah, velho Eu fico curando o Neto, mano Brasil inteiro Foda o piado, porra Brasil inteiro viu isso, velho Todo mundo do Brasil vê meu vídeo, velho Todo mundo vê essa pinada aí Olha o cara aqui dele mesmo Ah, pinei, eu pinei Eu pinei, eu pinei Ele até demorou pra entregar, velho Foi tipo o Pac É Ah, de novo eu morri, velho Vai se ferrar, cara Ah, de novo eu morri, velho Caralho, acho que os dez caras estão, amor Boa Falei que o Neto ia morrer uma vez só Agora ele começou a morrer Meu Deus, cara Aí ele tá de zoeira com a minha cara, né, my friends Ó, mano, morre não, tio Meu pai Olha o Elves, como é que vai? Armazém, armazém, armazém Olha o Elves, olha o Elves, pelo amor de Deus Eita, caralho, bicho frota Eita, caralho Eita, caralho Essa velha tem que ir tudo o Elves, velho Costa aí, ó Só seis Só tem seis Boa Costa, Elves, Costa Costa, aí 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 mesmo, pô Aí mesmo, pô Aí, cara, aí, ó O cara tirou na corra dele de... Agora tem na tubulação, velho Tubulação, até a direita tem um Em cima do... Do negócio azul aí, ó Pode pegar Aí, ó Boa, moleque Anda aí, ó Só o instrutor dele agora Lá no fundo, lá Não entra, não entra parado, não Não entra parado, não Não, cara, é sniper, bicho feio Porra, Elves Tá bom, tá bom, né Pelo menos não fala, Elves Pelo menos eu tô em segundo Esses caras aí, ó Tudo... O Elves nem fala, velho Eu acho que o Nat vai morrer de novo Opa Não, velho, agora eu troquei minha tática Meu Deus Vou tocar Vou pegar os caras da CT aqui agora Safado todo mundo esperando ele, ó Ah Tá bom, Taylor Tá bom, Taylor Uh Vamos lá, galera Finalizar agora, hein, galera Fecha esse vídeo aí Senão vai ficar muito grande Pô, vamos matar os caras aí, tiozão Porra Vai ser 3 horas Só pra obditar ele Boa, Fatox Ah, vai, Fatox Tô treinando o Fatox Tá ali, tá meio ali Tá ali Vai, Fatox Caralho Vai, moleque Vai, porra CT, CT CT, CT Morreu, morreu, dá certo Deixa, deixa pra mim, deixa pra mim Lá vai, Fatox Pra finalizar o vídeo Boa, moleque Isso aí, galera Então é isso, galera Mais um vídeo pro canal Não esquece de deixar aquele like aí Aquele favorito Se inscrever no canal Pra acompanhar os vídeos Tem dois vídeos diários Tamo junto Um abraço pra vocês Um abraço pra todo mundo Que tá aqui na sala E... É nóis Tchau Tchau Tchau